E uma coisa que a gente tem que ver com a lista aqui e até agora escreveu na mão com uma mentira e do que ele é o líder. Então, com todo o computador, ele vai cascar. Quem vai com o computador? O que você pode ensinar? O líder da campanha. Então, ele vai nomear a direita de Schifffert. Ele vai ter três dias a larga, até quatro dias a larga, ele vai ter três dias a larga, até quatro dias a larga. Ele não se lembra nenhum computador, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra, se lembra. Ele vai ter um trabalho de dinheiro. Ele vai ter algo barato aqui. E ele explica também que é o princípio de boa governação. Ele vai ter uma sentença de 12 de dezembro. Então, o ano passado, o SBC, com o seu for-hanger, esse senhor Brisson, a mencionar que para que o nosso dono é vergonha não? Mirando que nós temos uma expansão de uma quantidade de câmeras de 35%. Nós temos uma quantidade de stay-over que aumentou de 33%. Nós temos um cruz-turismo que aumentou de 76%. Nós temos um cruz-turismo que não está praticamente claro para iniciar o projeto de Sazaki Plan San Nicolás. Nós temos um red-scalto na camenda. Nós temos um grande milagre na camenda que ainda tem um corte que não está aqui. E ir mirando com mais de 10 anos com o nosso número de taxis. Nós queremos justificar para nós vim com a quantidade de taxis. Aqui também, nós temos um tratamento de pressupostos de 2008 e 2009. Naturalmente, eu não estava até aí. O seu pressupostos de 2009, eu não estava até aí. Ela vai com o Palatino, vai valer a bachata no Santo Domingo. O Ministério de Turismo e Umbanda. E nós temos uma contestação, Mónica Koch. E tem aí também com o nosso número de taxis de infância. Nós temos uma permissão nova de taxis. Quanto nós não tratamos de tempo ainda. O estúdio é essa que não está publicamente conhecido. Essa é a minha entrevista. Mas a sentença de dezembro, que eu estava lá, que eu estava lá, e eu estava lá, e eu estava lá. Abo não tinha nenhum critério. Abo deve executar um moratório. É uma outra mentira flagrante que deve executar um moratório. O moratório, que é o instituidor, e não o governo, a vencer na 2007. E nunca mais nosso papel de moratório. É instituído um moratório. Bem, mas nós não tratamos de moratório. E uma grande quantidade de gente que não faz petição também, que é uma mentira flagrante. Que não se escreve permissão, etc. Então, isso aqui começa a pagar para escapar do seu peito. Mas isso é muito duro. Isso é o decreto ministerial. E o Ministério do Brasil com a traga. Não dê nenhum permissão. Vamos destruir. Isso não serve para nada. E outro decreto com a traga. Na 23 de março de 2001. Isso também foi destruído. E o Larzac foi destruído. E o Ministério do Brasil com a 16 e a 12 de março de 2010 também foi destruído. Então, o porto destruído tudo aquilo. Mas foi destruído. Mas foi o papel. E depois do que a traga. E um dia, depois de trazer. E teve um decreto de nove. E o decreto nove vem no ano. E teve seis de anual. E teve um decreto. E o grupo de taxistas. E teve até o avalço. E teve até o avalço desse ano. E teve até os biseptos. E depois teve permissão de retirar. que criteria